Quem foi considerado fora da lei há décadas, hoje é memória da cultura brasileira. Os três cangaceiros do bando de Lampião e Maria Bonita se reencontraram no Ceará. 71 anos de união e muitas histórias. Foi pelas veredas do sertão que seu moreno conheceu Dona Durvinha. Um caso de amor que nasceu no meio do fogo cruzado, entre policiais e cangaceiros. No corpo, ela tem até marca de tiro que levou durante uma fuga. Era muita polícia que rodeava em roda, do cerco. Aí eu saí correndo, deixei meus trins tudo no chão. Meu rife, minhas cobertas, meus embornaus, ficou tudo no chão, saí correndo. Depois da morte de Lampião, seu moreno e Dona Durvinha fugiram para Minas Gerais. Lá trocaram de nome, tiraram novos documentos e esconderam de todos que eram cangaceiros. Uma história que por mais de 60 anos foi guardada em segredo. Nem os filhos conheciam o passado do casal. A revelação foi feita por seu moreno, há pouco mais de dois anos. Eles fazem parte da história do Brasil, né? Isso pra mim é muito orgulho. Seu moreno e Dona Durvinha foram localizados em Belo Horizonte por este pesquisador. Eu já conhecia a história do Valina até a parte em que ela sumiu. E reencontrá-los pra poder escrever essa história, finalizar até agora o momento em que eles estão vivos juntos ainda, pra mim foi muito importante. Na Bahia, ele encontrou também a ex-cangaceira Aristeia, de 94 anos. Ela fazia parte do mesmo bando que o casal. Pra mim era joa do Valina e moro em todos eles, não era? Depois de décadas afastados, seu moreno, Dona Durvinha e Dona Aristeia se reencontram em Fortaleza. Digo em todo canto, era a cangaceira mais bonita que tinha no meio do rebanho. Muito obrigada. Ela deu uma... Eita! Eu lemo le render, eu lemo se render. Eu me ensino a fazer essa renda que eu te ensino na moral.